E aí, pessoal? Fazia muito tempo que eu até queria assistir esse filme, que é o Predestinado, né? E eu gostei bastante, assim, o Ethan Hawke fez um bom personagem, é um filme bem impressionante, porque eu nunca sonhei que seria aquilo ali, eu vou dar um mini spoiler aqui que tem a ver com Dark, então quem assistiu Dark já sabe mais ou menos do que vai se tratar, mas ninguém vai imaginar o que de fato é, porque aquilo me chocou bastante, assim, que, meu Deus, quando me deu um estalo eu pensei, não é possível, né? Pois é. Então é um filme, assim, muito legal, bem diferente, não é pra todo mundo, é pra uma pessoa que gosta, assim, de pensar fora da caixa, como tá na moda de se falar, né? Mas achei legal.